Galera, o SiteTech Pro Brasil tá com uma promoção incrível, mano. Relógios Smart grátis, mano. Totalmente grátis. Você vai pagar apenas o frete, mano. É uma oportunidade única pra você conseguir um relógio desse. Então, corre aí, mano, no primeiro link da descrição e já garanta o seu. Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então, corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui mais uma vez, mano, trazendo GTA V mods que vocês gostam tanto, mano. Então, logo de costume, vamos deixando aquele like, beleza? Aquele like pesado que é muito top, mano. Isso ajuda demais o canal, se você não sabe, mano. Isso ajuda muito. Isso fortalece o canal, recomendar os vídeos, beleza? Então, eu conto com vocês aí, mano, pra apoiar o canal. Se inscrever também, se você ainda não for inscrito. E, rapaziada, é o seguinte, comentem aqui embaixo carros e motos que vocês querem que eu traga pra essa série, mano. Que eu vou estar trazendo. Tô lendo os comentários de vocês. Tô deixando os coraçãozinhos alguns aí, beleza? Então, comentem aí que é nóis, mano. E é isso aí. Tamo junto. Se bora pro vídeo. E é isso aí, mano. O negócio é o seguinte. O cara, mano, falou... Meu patrão, na verdade. Falou pra eu roubar um carro dali, ó. Daquele beco ali. O beco é ali na frente, parceiro. O beco é ali na frente. Porém, tem muita gente ali, velho. Tem muita gente ali. E eu não sei se vai ser uma boa eu ir lá, tá ligado? Porque, velho, é certo que o tiroteio vai rolar, mano. E a polícia pode vir. Aí que é o problema, mano. Se a polícia vir... Eu vou ter que dar fuga. E o carro dessa vez... Não é um carro bom, não, rapaziada. Não é um carro bom, mano. Quem é aquele cara ali, mano? Tomei um susto. O carro dessa vez não é um carro bom, não, rapaziada. É um Golf antigo, entendeu? Então, é um carro que vai ser difícil dar fuga da polícia com ele. Pelo fato dele ser... Não ter estabilidade na pista, né, mano? Então, vai ser um carro bem difícil. Deixa eu subir na minha bike aqui, mano. Pra quem não sabe, eu sempre venho de bike, rapaziada. Porque eu tenho que deixar ela pra trás, tá ligado? Pra eu roubar o carro, eu tenho que deixar ela pra trás. Então, bike é mais barato. Então, eu sempre pego uma bikezinha, mano. Deixa eu ver, mano. Se eu não me engano, é esse beco aqui, ó. Ixi, tá cheio de gente aí, mano. Ixi, mano. O beco tá lotado, mano, de traficante, velho. O Golf, mano. O Golf é por ali, tá ligado? O Golf tá ali dentro daquele beco ali. É de algum traficante deles ali. Só que eu não sei, mano. Eu não sei o que eu vou fazer, velho. Se eu vou chegar dando tiro. Se eu vou chegar conversando. Eu acho que dando tiro é a melhor forma, tá ligado? Deixa eu vir aqui, mano, ó. Vou pular aqui, velho. Beleza, mano. Aqui eu já saio no beco ali. Já fico de frente com eles, mano. Ó, se liga. Olha o tanto de gente que tem lá, meu parceiro. Olha o tanto de gente, velho. Eu não sei se vai ser uma boa, mas acho que vai ser... Acho que vai ter que ser isso, mano. Tomou na lata. Caraca, velho. É muita gente, velho. É muita gente. Mas eu acho que não era todos traficantes, não, mano. Tomou. Caraca, meu parceiro. Olha isso aqui. Olha o cara. Não sabe nem de onde tá vindo o tiro, velho. Mano, para sair uns caras correndo pra lá, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui, o tanto de gente, velho. Vai, vai pro inferno logo, doidão. Daí, tira ação, parceiro. Aí, ó. Pegamos o carro aqui, mano. É esse carro aqui mesmo, doido. Eita, mano. O cara aqui, velho. Vamos acelerar, mano. Vamos acelerar porque ele saiu correndo um monte de gente pra cá, velho. E a gente tem que finalizar esses caras, mano. Deixa eu ver, mano. Pra onde eles foram, pra onde eles foram. Pra cá. Não sei, mano. Não sei pra onde eles foram. Se eu sei que a polícia tá vindo, eu tenho que meter o pé, mano. Ali, um ali, mano. Tá pensando que me engana, parceiro? Tá pensando que me engana? Explorei o vidro. Olha só, esse carro é muito pesado, mano. Vai ser tenso dar fogo disso aqui, mano. Eita, mano. Olha a polícia aqui já, ó. Vambora, vambora. Que o golfezão, pelo menos, é top, mano. É pesado, mas é top, mano. Tá ligado? E a polícia tá vindo queimando, velho. Ai, caramba, velho. Puta que pariu, velho. Que polícia miserável, doidão. Vou meter o pé, vou meter o pé, vou meter o pé, mano. Caraca, mano. A polícia tá na caça aqui, velho. Tá na caça, velho. Tá querendo pegar mesmo. Não tem jeito não, viado. Negócio... Ai, caramba. Caraca, quase que eu bati de novo, velho. Vambora, vambora, vambora. Aqui é contra a mão, viado. Aqui é contra a mão, doidão. Mas tem jeito não, mano. Eu vou vir por aqui mesmo, tá ligado? Daqui eu passo pra cá, mano. Ai, caramba. Caraca, velho. Vai, 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 vai. Cadê a polícia, velho? Aqui é a polícia aqui, mano. Ó, tá na cola, tá na cola, tá na cola, parceiro. Caraca, mano. Eu tô regaçando o carro todo, mas tô nem aí, doidão. O negócio é... O importante é eu não ser preso, mano. O importante é só eu não ser preso, tá ligado? Tô nem aí se o patrão vai falar que o carro quebrou demais, que isso, aquilo. Eu só não quero ser preso, parceiro. Vambora, 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 que a polícia tá na cola, mano. Caraca, velho. O interior sempre é o melhor lugar pra você fugir, velho. Sempre, sempre. Sempre vai em cima, mano. Caraca, caraca, mano. Olha aqui a polícia aqui, ó. Vamos, então. Nossa, velho. Vambora, 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 vambora. Nossa, caraca, mano. Eles tão sentando um aço aqui, velho. Vai, vai, vai. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Nossa, o Golf tá todo sem farol já, mano. Tá todo arregaçado, velho. Caraca, mano. As polícia tão todas se atrapalhando ali, parceiro, ó. Ixi, mano. Tem um negócio de furar pneu ali, ó. Vou passar pelo apostamento aqui. Que é mais GG, mano. Tem um negócio de furar pneu ali, mano. Os caras são sinistros, mano. Já furei o pneu várias vezes nessas paradas aí, mano. Quase que a fuga vai pra vala por causa disso aí, mano. Fica pra trás aí, otário. Aí, na moral, mano. Esse, esse, esse bagulho aqui, mano. Esse bagulho aqui de, de carro, mano. Esse bagulho de, de roubar carro. Essas paradas assim, mano. Não é uma parada que eu queria pra mim, não. Tá ligado? É uma parada muito difícil, velho. É uma parada muito difícil de fazer. E tem, e corre muito rígido. Tá daqui, doidão? Pô, velho. É uma parada muito difícil, velho. Por quê? Pelo fato de ser, mano. Envolver traficante, polícia, essas paradas, mano. Tá ligado? Caraca, mano. Quase que ele bate em mim, ele de novo. Pelo fato de envolver essas paradas tudo, mano. Então, não é uma parada que eu queria pra mim, não, velho. Mas é uma coisa que eu arrumei. Eu já tô envolvido. Não tem como eu sair mais, tá ligado? O crime é isso aí, mano. Você entra, você não consegue sair mais pra cima. Então, nunca entre no crime, beleza? Nunca entre no crime, porque senão, velho. Já era, mano. Até quando você quer sair, você não vai conseguir, porque tem gente que não vai deixar. Eu tô aqui, mano, ó. Ó, a polícia aqui já, ó. Vou bater nela, vou bater nela, porque eu não tô nem aí. Já arregaçou o carro todo o dia. Caraca, o motorzão do carro, mano. Ai! Caraca, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. A polícia tá com raiva mesmo, doido. Bora, 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 bora. Caraca, eles tão sentando um aço, velho. Tão sentando um aço, velho. Caraca, velho. A polícia tá muito, muito, muito com raiva, velho. Parece até que é o carro de um presidente, velho. Nem quando eu roubei aquele carro lá, aquela moto lá, importantíssima lá, velho. Ai, caramba, veio tanto assim, velho. Vai, vai, acelera, velho. Eita! Caraca, velho. A polícia foi pra vala ali, hein, velho. Caraca, você viu o que aconteceu com o carro da polícia, mano? Você tá ficando louco, velho. Vai, 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 foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Caraca, mano, era pra ter descido ali, mano. Ali é top, velho. Será que tem como dar a minha volta, mano? Não sei se tem como dar a minha volta, velho. Não sei se vai vir polícia, mano. Caraca, mano, esse carro aqui, ele demora, tá ligado? Mas, ele é filé, velho. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui é bom, aqui é bom, mano. Descer por aqui, mano. Caraca, velho, que banceira é essa, velho? Nossa, onde eu vim me meter, velho? Onde eu vim me meter, velho? O que que é isso, velho? Eu vim aqui assim, mano. Aqui, ó, acho que eu consigo subir aqui, velho, ó. Caraca, mano, esse carro é muito ruim pra subir, velho. Olha isso. E esse lado aqui, será que dá, mano? Caraca, velho, não dá, mano. Eita, caramba, eles tão dando tiro, mano. Tem que sair daqui, mano. Caraca, eles tão dando tiro lá de cima, velho. Vai, vai, carrinho, vai, carrinho, vai, carrinho. Mete o pé. Caraca, mano, é o helicóptero, velho. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Boa, 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 boa. Caraca, olha a polícia aí, velho. Olha a polícia aí, velho. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Mano, na moral, não posso te falar a verdade, mano? Primeiro mato que eu ver aí, mano, já vou me enfiar aí, beleza? Caraca, velho. Olha aqui a polícia aqui, velho, ó. Nossa, nossa, quase que eu caio na ribanceira, mano. Que loucura que eu fui fazer ali, velho. Sai, 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 sai. Ixi, se embolaram ali atrás, mano. Se embolaram ali atrás, deixa eu vir pra cá, ó. Caraca, mano, tem um bicho aqui, velho. Vai, 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 vai. Caraca, eu tô regaçando o carro todinho, velho. Aí, ó, se embolando lá de novo lá. Uma viatura fecha a outra, mano. GG, 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 mano. Descer aqui, ó. Ai, caramba, ai, caramba. Ai, caramba, ai, caramba. Nossa, velho. Que sorte que eu dei, velho. Deixa eu enfiar o carro aqui, mano. Aqui não, velho. Aqui assim, ó. Vai, 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 vai. Desce aí, desce aí, desce aí. Desce antes que a polícia chega, mano. Desce, 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 desce. Aqui, ó. Aqui tá bem escondidinho, mano. GG, GG, mano. GG demais, velho. Eu acho que não vem ninguém, não. Caraca, velho. Deixa eu descer desse carro aqui. Andar como se nada tivesse acontecido. Deixar o carro ali. Caraca, tá até fumaçando, doido. Olha isso aí. Olha isso aí. Mas deu pro regaço, mano. Deu pro regaço. Caraca, velho. Que loucura. Então, o pessoal ali. É isso aí, rapaziada. Vou finalizar por aqui, mano. Então, deixa o like aí se você curtiu, beleza? Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, mano. E é o seguinte. Deixa nos comentários qual carro ou moto vocês querem. Ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. E é isso aí. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima.